E aí galera do Youtube, beleza? Estou aqui pra fazer esse vídeo de introdução do meu canal Que eu tenho muitas expectativas pra ele Querendo fazer gameplays, notícias e críticas de jogos Eu irei fazer gameplays de Battlefield, Call of Duty, Modern War 3 em geral Mas fiquem tranquilos Pois eu não irei só fazer vídeos de Call of Duty ou Battlefield 3 Eu irei fazer também de outros jogos como Skyrim, que é RPG, Minecraft, que é um jogo muito bom Ou seja, como eu falei, entre outros jogos gerais E também, fiquem despreocupados, pois eu postarei de até um vídeo por semana E se eu conseguir, dois vídeos Que como eu falei, serão gameplays, notícias, avisos do canal ou outras coisas E aqui eu termino essa introdução do meu canal E querendo pedir a vocês, se vocês gostaram do vídeo Pra dar um like nesse vídeo e favoritar Pois se você fazer isso comigo, você vai ajudar muito na divulgação do meu canal E também dos meus vídeos E também comentem nesse vídeo, críticas, nos meus comentários Entre outras coisas também E também, não se esqueçam que eu sempre olharei no canal, todos os dias E tentar responder todos os comentários E qualquer coisa, se eu não respondi o seu comentário Você pode, muito bem, procurar eu lá no Gmail Que vai estar o meu e-mail No link, a descrição dele vai estar no vídeo E no meu canal também Então, obrigado a todos e valeu! E também, não se esqueçam de se inscrever no meu canal Que isso vai ajudar muito no meu canal E valeu! E também, não se esqueçam de se inscrever no canal E também não se esqueça de se inscrever no canal